Fase, Fase, Fase Fase, Fase Já gravei a review de um GTI no caso Esse é outro GTI, outro carro, outro dono, outra pessoa Mas tá com uma configuração semelhante E o carro tá lindo E a cor é diferente, o GTI que eu gravei em um tempo foi um cinza Esse é preto Particularmente, eu tô achando o preto bem mais bonito O carro fica bem ao black, bem malvaldão, bem da hora Então eu vou mostrar o carro em detalhes pra vocês Cada detalhezão do carro O que o carro tem Já gravei um videozão andando com ele Vou deixar o link aí na descrição do vídeo andando com esse carro Mano, animal O bicho anda muito E é isso aí, rapaziada Golfeira GTI, mano Pega Esse carro é lindo, mano O carro é incrível demais, galera De verdade O detalhe do carro O carro, ele é É aquela pegada mesmo de carro esportivo, né Ele é um esportivo legítimo Da Volks Não tem como O carro é pesão demais O carro tá Essa lanterna não é original, né É do 7.5 É do lanterna do MK7.5 Mano, escapezão Chromo delete Muito, muito massa Geralmente o escape do GTI Ele vem uma ponteira de cada lado Esse aqui tem quatro Ponteiras, né Duas de cada lado Muito bacana Esse spoiler aqui dele também Aqui embaixo Black piano Ficou muito bonito O barulhão dele Da terra Mano, o GTI é brabo, galera Não tem como O carro aqui tá mexido Né Como vocês sabem O 6.2 pode Mas pela Storm Mano Loucura Com a roda dele Essa roda eu acho muito, muito linda A roda do GTI Tá aí uma coisa que eu Provavelmente não trocaria no GTI Era a roda dele Eu acho muito, muito linda Equipado com o Spyro de 5 Que pneu Caramba, né Juro pra vocês E também um carro desse É, Stage 2 Quantos de torque ele tem mesmo? Tá com 55 de torque Pra um carro de 55kg de torque Ele tem que ter um pneu que gruda, tá ligado? E mano Pra quem não sabe Esse aí é um novo pneu da Michelin Michelin lançou ele agora Pra ser o substituto do Pilot 4 E mano Segundo o dono O bicho é fantástico, tá ligado? Aqui na frente dele Da hora Olha a frente ao nome do bicho Galera Como é malvado, mano Cara, o carro é animal Eu adoro essa pegada do carro Ele vem aqui A cara dele vem fechando aqui assim, tá ligado? Bem cara de malvadão mesmo Detalhe aqui em vermelho Que acompanha na lanterna Eu acho isso louco, velho Juro pra vocês Eu tenho muita vontade um dia De comprar um GTI pro canal, rapaziada Muita, muita vontade De montar um projeto de GTI Que era um projeto de um S3 ainda Depois um GTI A gente tem que subir De degrau em degrau, né? Tem como Chromo de LEDzão aqui 1V Eu achei da hora Eu também farei isso Deixar a Chromo de LED Ele fica bem apagadão Só deixaria o GTI O farolzão dele O farol dele Coisa mais linda Esse farol é Do MK7.5 também? Não, esse é do carro aí Da hora Muito bacana Muito, muito massa Ó Tem esse vermelho também Muito bom Eu tenho que tentar Com esse S3 Retrovisão na porta Retrovisão em carbono Muito bacana A capa do retrovisão em carbono Dá um ar da hora pro carro Pro carro que é todo pretão Todo ao black E sai as laterais dele também Dá um outro risoto Do jeito do carro Suta muito, muito dora O carro tá Tá bem baixinho Muito, muito baixo Tá na altura ideal A altura tá linda pro carro A frente é mais baixa ainda A frente é mais baixa, né? Oi, mas deixa eu te falar Tu botou o que é GTI de mola no carro? É só e-back Só e-back Só e-back Mas tu botou uma e-back diferente, né? Não Não? Isso aqui é do lado, isso voa ainda Isso voa, né? É, o bagulho é sinistro Só vai devagar Tamo junto, é nóis Tamanho da rama Caralho, a rama é bruta, hein? Tamanho? Parece até um loop do lado Pô, caralho O tamanho daquela bicha? Tá maluco, muito brabo É, a tua e-back Tu mandou baixar elas, não é não? Não Cara, sério? É assim, não Eu já vi uns caras botando e-back E fica mais alto E não fica assim É só mola Caraca, que da hora A pegada do carro, galera Que coisa linda, mano Não, o carro é animal O carro é animal O carro é muito animal O carro é muito animal O carro é muito animal Vai, tipo assim Se tu for procurar hoje Um carro até Vou botar até um valor mais alto Que o carro dele Um carro de 200 mil Tu não vai achar nada De anjo como isso aqui Não, não tem como E pô, cara É o sonho, né? É o sonho de todo Todo o cara Desde criança É, o sonho é ter um GTI Não tem como O carro é fantástico O projeto tá bem bacana Teto solar O GTI também tem um teto Um dedo solar Pra quem conhece o carro Sabe, né? Que ele já vem com quadro Com o teto O carro tá aberto aqui, ó Vamos entrar aqui na interna dele Eu acho a interna no GTI De verdade Eu prefiro esse painel Do que o painel digital Jura? Juro pra você Hoje o painel digital Tipo assim A galera tá querendo muito É Tão pedindo 10 pau nele Caralho, é um valor É muito dinheiro, tá ligado? Mas assim Eu tô pensando nisso Eu vou colocar Ô, mano Faz só Eu gosto, cara Cara, sei lá Eu gosto do ponteiro Vindo assim Pô, acho muito da hora Porque tipo assim Ele patina, né? Pra caramba Primeiro Então o ponteiro fica lá Tipo Tentando Ah, acho da hora demais Muito bacana Detalhezão em Black Piano Que ele também tem aqui na porta Isso aqui é um Black Piano Tipo um fibra, né? Tem um detalhe É, como se fosse Ele tem tipo Uma imitação Em 3D nele, né? É, pô Muito bacana Os comandos aqui de porta Do carro Deixa eu entrar aqui na nave Da hora que o dono Ele anda com o banco Todo pra trás E mesmo a mais A GoPro Dá pra pegar certinho Aí, rapaziada Câmbio usou um DSG Né? Um dos melhores câmbios Que tem hoje Né? É o DSG É um câmbio dupla embreagem Né? O câmbio do GTI Né? Do Geta 2.0 Turbo E do... Pô, fechei E do Golf GTI É, mano Sinistro Porque é o mesmo câmbio Tá? 2.0 Turbo A Audi usa o câmbio semelhante Só que no caso É o S-Tronic Né? Esse aqui é o DSG Mano Mano Parada sinistra, galera De verdade Esse carro é da hora A pegada do volante Né? O extensor de pedal shift Eu acho muito bacana isso Né? O painel do carro Esse painel eu acho lindo Eu acho incrível O painel desse carro Como eu falei pra... Como eu tava falando ali no vídeo Eu não trocaria o painel dele De verdade Eu manteria esse painel assim Eu acho esse painel fantástico Juro pra vocês Eu acho fantástico esse painel Muito, muito bacana mesmo Ó, o volantão dele Cara, olha a visão, galera Imagina Vocês estarem pilotando uma nave dessa Olha Muito, muito da hora Eu curto pra caramba o DS4 Né? Em termos de... De beleza De estética O DS4 não fica nada longe Né? Tanto que eu falei pra vocês O DS4 ele é o oponente desse carro aqui, né? Ele foi lançado pra... É... Concorrer com esse carro aqui Só que a única coisa que... Que falta nele No DS ali é um motor 2.0 turbo, né? Ali é 1.6 turbo Anda pra caramba e tal Mas... É... É aquela história, né, mano? Muito, muito da hora Muito massa, velho Olha isso, ó Muito, muito da hora Isso aqui é o... Eu acho que ele botou a central multimídia Porque não vem com o carro Ar-condicionado digital dual zone Start-stop Muito, muito bacana Tem os modos de condução aqui O Sport, né? Tem como desligar o controle de tração, né? Os modos de condução também do carro Isso que eu acho muito, muito massa Muito, muito da hora O volante dele é bem da hora O detalhe do GTI aqui escrito Com uma costura vermelha aqui Já tá meio cansada a costura, né? Muito, muito da hora Teto solar dele É o tetão do bicho, galera Que teto massa, ó Aqui tem... Tipo porta-óculos mesmo Né, rapaziada? Muito, muito bacana O carro é muito completo, galera O banco dele é um banco que te abraça É um banco muito gostoso De, porra, você sentar De você dirigir É muito, muito da hora Juro pra vocês Esse carro é incrível Incrível, incrível, incrível Sou louco pra ter um, rapaziada Juro pra vocês LW vai comprar um GTI Guardem esse vídeo LW vai comprar um GTI Pode ter certeza que eu vou lançar Um projetão desse no canal E quem sabe eu não consigo fazer O GTI mais forte do Brasil lá no futuro, né? Tudo depende de vocês, galera De vocês estarem me apoiando De me ajudarem Compartilhar esse vídeo Compartilhar o canal Deixar seu like Se inscrever Ativar o sininho Porque isso me ajuda demais E é isso aí, rapaziada Vamos lá pra parte de motor do bicho Ah, comando de farol dele é tudo aqui Pedaleiras dele ali, ó Comando de farol dele é tudo aqui Como eu falei pra vocês Ele tem É... Sensor de ponto cego Se eu não me engano E tem também Como é que é? Piloto automático Muito bacana Muito da hora Vamos lá Vamos ver o motor do bicho Bora Cara, parte de motor Chamei o dono mais uma vez Mano, conta aí pra galera Tá chovendo um pouquinho Conta aí pra galera O que que você tem de preparação aqui no carro, cara De motor Só pra relembrar a galera aí É um filtro da hora também É um filtro Esse carro aí é bom É bom No GTX 322 é necessário ter isso E só isso, cara Hidon Pike Os cabos são... Hoje tem um barulho no meio Mano, tem uma grana investido Só pra galera entender Quanto que custa montar uns 322 nesse carro hoje Então, mano Um mapa hoje aí Tu vai gastar praticamente uns... Vou botar aí 3 contos 1.800 Aí eu fiz questão de comprar um filtro um pouco mais caro, né? Uma questão também Pensa de 4 pau É isso, mano É mapa Ah, também tem que comprar o... O... O que fica ali na turbina? O... Intercooler, pressurização Válvula Dia livre Foi, esqueceu Don't pipe, porra Mas tu não tem don't pipe, não? Então tem que fazer o don't pipe De novo? Não, é, o stage 2 Tem que fazer, ela sabe E é isso, galera Tá, então conta aí Então faz um filtro De mapa De mapa e informe Dez contos Nessa casa Pra ser feliz uns 10 mil Ah, mano Pra ser feliz 10 mil E já vem quanto de roda? Então, cara Ele vem do... A Volk se declara 220 E ele vem 220 de roda Caralho Da hora E aí, de 220 A primeira puxada dele Acaba de noite Já vem 300 igual Do 315 Quase com os malucos da Storm Sim, sim Esses caralhos são bons, né, mano? Bom pra caralho É, imagina, velho Da hora Pô, parabéns pelo projeto De verdade O carro muito bem montado Muito da hora Isso aqui anda muito Vocês já viram o vídeo Desse carro andando no canal É foguete Naquele vídeo Ele tava com o Pilot 4 Agora ele tá com o Pilot 5 Então o carro gruda mais ainda Tem mais aderência Mais chão Mais tudo Tá gostando do Pilot 5, cara? Então, mano Na chuva é outra parada É outra vida, né? Tipo, eu sinto muito mais gripe na chuva E eu sinto a frenagem melhor Bem melhor Eu também não sei porque Meu outro pneu Ele era um pouco antigo E como você pega um pneu novo Você sabe como é que é chiclete, né? Não, outra coisa Outra vida Então, tipo assim Só que é aquilo, né? Tem que rodar com ele cheio, tu sabe? É, né? Porque Michelin Como esse pneu é muito chiclete Tem que rodar com ele cheio Porque isso não gasta Gasta rápido Foi o que o cara lá me disse Quando eu comprei meu Pilot 4 ali agora E não tá com um torque desse aqui? Não, não esquece Pneu vai embora fácil, cara Vai embora, vai embora Pô, muito da hora Parabéns, mano Tamo junto Rapaziada Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixe seu like Se inscreve no canal Toda segunda 4 e 6 tem vídeo novo aí pra vocês Com vocês É, agora eu consegui resolver Nosso problema de edição Então Vou começar a gravar bastante vídeo Vou voltar a postar O máximo que eu puder Toda segunda 4 e 6 tem isso Tá? Deixe seu like Isso me ajuda demais Tá? Assiste esse vídeo até o final Era pra eu ter falado isso no começo É, mas Se você avançou pro final Volta lá Assiste desde o começo Pra não perder nada E nem nenhum detalhe Isso aí Forte abraço ali Valeu Falou E fui